Lembre-se das misericórdias de Deus, a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre você. E é graças ao seu grande amor que você tem vida neste dia. Seja grato por mais um dia e confie na fidelidade de Deus. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é sua fidelidade. Vídeo, Carlos Rodrigues Coelho, Divulgador do Evangelho de Jesus, Site, https, barra barra antigo novotestamento.net Áudio, Inteligência Artificial Adaptado por Carlos Fonte, https, barra barra biblia1.com